Olá turma, a cachorra tá na bagada listrada aí, bateu a corda ali a cachorra, na beira do rio, volta as caçadas aí, procura, correu, correu, correu galera, olha a cachorra tá ali, apaga tua rapada e aí o 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 vamos ver o que vira a sereia chamou pra lá uma piadeira aí o passeio de caçada desceu pra lá eu tô aqui, que ela pode voltar pra esse poço aqui atrás dessa dessa desse pé de angá expectativa aqui pra ver o que acontece a sereia tá chamando tá chamando se não espanou porque a branquinha, a cachorrinha buraqueira tá pra cá ela tinha espanado lá, ela tá chamando o bolão descer pra lá não vai voltar pra cá não eita, finalizando a caçada aqui quatro pacachada hoje tudo certo a cachorra do trabalho é bonito hoje vim de tarde aqui já finalizando a caçada aqui cachorro não mata ainda mas eu creio que não vai dar nada mais não mas foi bom a caçada a cachorrada hoje trabalhou bom show de bola consegui filmar só só a primeira as outras não deu certo muito próximo da água aí o trem foi bom valeu galera até os próximos aí tchau 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 O que é isso?